Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Ratsy e bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje voltando aqui um vídeozinho que faz um tempinho que a gente não faz no canal. Aqui são as nossas queridas listas e hoje nós vamos falar dos mapas mais ruins, chatos, difíceis dos jogos. Alguns são ruins de fato em questão de design, outros são porque são um tanto difíceis, outros são por alguns motivos que eles marcam um tanto negativamente às vezes. Vamos falar então desses mapas barra levels dos jogos aí. E antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever no canal, pôr seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Vamos começar aqui com um mapa de Genshi. Muita gente ficou animado quando foi anunciado ali a espinha do dragão. E eu inclusive adoro mapas de gelo, de neve, dependendo de como eles são feitos. E eu me animei porque eu acho muito bonito o design de neve, sei lá. Acho que é porque eu moro num lugar que faz 40 graus de calor e a gente gosta de frio. É o oposto, pessoas que moram no frio, eles preferem o calor, né? E, entretanto, quando chegou esse mapa da espinha do dragão, nossa, ele era bem chato, hein? O relevo dele não é muito bom de se explorar, é uma região muito montanhosa. Fora que Genshi é um jogo que você gosta de explorar bastante. Eu, pelo menos, tento fazer quase 100% do mapa ali e tal. Só que espinha do dragão, ela tinha muito problema de frio. E você só conseguia contornar isso depois que você terminava a quest, um pouco mais lá pra frente. Que, se não me falha a memória. Então, você tinha que, basicamente, explorar o mapa, mas ficar ciente de que você precisava sempre estar procurando as tochas que ficam espalhadas ali pelo mapa. Que são as tochas que vão resetar a sua barra de frio. Se você atingisse aquela barra de frio ao máximo, seu personagem começava a perder HP por segundo e tal. E perder HP mesmo. E aí você começava a ficar frustrado porque você queria explorar. Aí você via um lugar lá longe, você tava explorando. E aí, do nada, no meio da exploração, tu olha e você já tá com a barra de frio. Seu personagem, às vezes, tá na metade do HP e continua caindo a vida toda do personagem. Você fala, meu Deus, eu tenho que procurar um lugar aqui pra me aquecer, né? Nossa, insuportável isso. E, pra mim, arruinava muito a exploração total desse mapa. Então, pra mim, a espinha do dragão, acho que hoje, nos dias de hoje, é o pior mapa do Genshin. Junto com aquelas partes de Nazuma lá, pra quem joga, que fica dando choque. Só que aquilo ali você contorna, né? Fazendo a quest. E aqui não, aqui mesmo que você tenha terminado a quest principal, feito o mapa todo da espinha do dragão. Você ainda vai passar frio. Por mais que você possa usar itens ali, etc. É chato, dá preguiça. E é melhor ficar procurando os negocinhos ali que resetam a sua barra de frio. Mas, é isso. Você não consegue explorar do jeito que você gostaria. Simplesmente porque você fica tomando dano toda hora. Porque você tá com frio. Podem casar comigo, pelo amor de Deus. Bem, eu poderia colocar vários mapas de Dark Souls, etc. Porque temos vários. Mas, como eu já mencionei tantos mapas de Dark Souls, eu decidi colocar um de Ordering aqui. Pra estrear a nossa lista. A gente sai de Ordering, de Ordering não sai de nós nunca. É isso aí, velho. E eu decidi colocar Kylid. Não só pelo nível de dificuldade, assim. Porque, se eu colocar pelo nível de dificuldade, eu acho que, sei lá. Farazula, os esgotos de Laidl, eu acho que eles são piores. O próprio Laidl é pior. Só que Kylid é um conjunto de coisas que torna ele um dos piores mapas. Eu gosto de Kylid. Só que, assim. Ele tem uns conjuntos que realmente é complicado. Porque parece que tudo é absurdamente mais hostil. Como se os outros mapas não fossem, né. Mas é que parece. Tem cachorros gigantes. Já tem pássaros gigantes. E os bichos que estão aqui, eles são fortes mesmo. Às vezes, mesmo você voltando bem depois no jogo. Tem uns bichinhos que são bem complicados, cara. Eles são bem fortinhos. E Kylid é um mapa que fica do lado do mapa inicial. Então, muitos iniciantes se aventuram ali. Na inocência de viver, né. Isso aconteceu comigo. Eu acabei explorando mais Kylid no começo. Do Kpop ele engrave. E eu passava mal ali. Às vezes, eu fazia tudo correndo pra descobrir mais do mapa. E aqui existem vários elementos. Além desses inimigos gigantes. A maioria dos inimigos serem muito difíceis. Eles dão muito dano. Tem ali o lago, né. De poder deão escarlate. Que simplesmente fica te dando poder deão escarlate. Fica estourando os negócios no chão ali. Te dando dano. Então, você tem que ficar andando a cavalo. Tem que tomar cuidado. Aí tem os inimigos ali. Que são tipo os seguidores da Malenia. Que são bem fortes também. Então, é um mapa muito, assim, hostil. Acho que essa é a melhor palavra pra Kylid. É muito hostil. A galera fez muito mesmo desse mapa. Justamente por causa disso. E eu acho que esse daqui é um dos mapas abertos, assim. É o pior. É o mais complicado. E o mais arriscado de se aventurar. Eu poderia dizer. De Elden Ring. Em seguida, nós temos Rainbow Ride. De Mario 64. É, a Nintendo sempre gosta de colocar esses. Levels aí de arco-íris. Da pior forma possível, né. Vide aí Mario Kart. E aqui, a gente tem um level. Que ele junta, eu acho que as piores coisas. Tudo em um level só. Você basicamente não tem quase segurança nenhuma. É um level basicamente todo vertical. Onde você fica andando num tapetinho no arco-íris. Qualquer caída que você fizer. É bem, você ou vai voltar lá embaixo ou simplesmente você vai falecer. Bonito. É muito estressante. E ele junta uma série de obstáculos que é maravilhoso. Pra não dizer o contrário, né. Um tapetinho ali, você tem que desviar de obstáculos que vai vindo e passar por cima. Tem um obstáculo que o tapete vai... Entra no local, você não consegue entrar junto. Você tem que esperar a pontinha pra você pular. E fora que junta todos aqueles negócios de plataforma que são maravilhosos, né. Plataformas que tem tempo, que você pode ficar em cima senão ela cai. Plataformas que se mexem de um lado pro outro. Você precisa pular no tempo certo. E é uma alegria esse mapa, né. Ninguém gosta muito dele. Ele é um tanto linear até. O que muitos reclamam. E essa frustração que ele causa, eu acho. Que é um dos piores mapas aí de Mario 64. E aí você junta com os dias atuais que o jogo ele datou um pouco, principalmente no quesito câmera. Que é bem complicado controlar a câmera. A farofa tá pronta. O negócio fica complicadíssimo de fazer. Porque a câmera ainda não ajuda pros dias atuais. Tem que ficar centralizando ela. É realmente bem frustrante. Fora a galera aí que se arrisca a pegar as estrelas ali do mapa e fazer ele 100%. Aí a frustração tá garantida nesse som da tarde. De longe, esse aqui vai ser um dos seus mapas provavelmente mais odiados de Mario 64. É, mapa do Aladdin, né. Nós temos aqui o mapa de Fall Guys, Limber Climber. Outro mapa um tanto frustrante demais. Bem, esse mapa diferente dos outros, ele não é aquele mapa de eliminatório. Eu não sei, inclusive, se entrou um mapa pior que esse no Fall Guys. Que faz muito tempo que eu não jogo. Mas na época, sem dúvidas, esse era o mapa que eu mais odiava. Tem muita gente que adora esse mapa. Mas pra mim, isso aqui é tristeza, né. Esse mapa aqui, ele fica meio que no meio das fases ali. Ele não é um mapa, tipo, de eliminatória. Como é aquele mapa que é o último, né. Que só vence um. Não, mas esse mapa, ele filtra uma galera que é absurdo. Pelo fato de que esse mapa, ele tem duas coisas que eu não gosto muito. Que é coisas que escorregam pra caramba. E tempo. Sim. Ele tem tempo. Não o tempo normal do jogo. Se o tempo da gosminha ali, do slime subindo mesmo. Ou seja, se você demorar um pouquinho, ficar um pouquinho pra trás. Aquela gosma vai subir. E você vai cair. E se você cair nela, simplesmente você perde a fase. É tipo, como se fosse um hit kill, né. Você perde a fase pra sempre. E você tá eliminado do negócio. E essa fase, cara, é um filtro absurdo. Eu já vi muita pouca gente subir nela. Tipo, cinco, seis pessoas. E ela elimina geral mesmo. Ela é muito, assim, punitiva. É, no meu ponto de vista. E pra mim é a pior de falar, o cara. Eu já ficava nervoso quando chegava nela. Eu falei, meu Deus. Eu sei que eu vou perder no negócio. Porque, por mais que eu não seja tão ruim no jogo. Eu ficava sob pressão. Ver aquele negócio subir. E você fala, caraca, mano. Se eu cair aqui, pode ser, já era, sabe. Pode ser fatal. E não tem quase aquele check-pond que você cai e você volta. Porque você vai cair na gosma. E já era, sabe. Então é isso. Acho que é o pior mapinha. Amém, amém. Enfim, guys. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E tchau.